Isso aqui é o que existe, isso aqui é o fluvial, que eles vão colocar, e a nossa sugestão é isso aqui. A gente está aqui no estúdio Mola, onde o arquiteto Marcuso, o designer Dandan e a administradora Kelshoa se reuniram e convencionaram um metrô, um mapa de um metrô para o Recife, chamado Metrô Recife. Já tem quanto tempo que surgiu esse mapa? Eu lembro que eu vi no Facebook mais de um mês. A gente lançou, não, acho que é, talvez umas três semanas, assim, a gente colocou no ar, foi totalmente inesperado, assim, a reação que aconteceu foi, ninguém estava esperando aquilo, né, são, sei lá, tem 959 likes, acabei de olhar aqui. Sensacional. Tem 650 compartilhamentos. A tentativa foi fazer o seguinte, a pessoa sai de casa e anda no máximo um quilômetro, chega numa estação. Onde merecia uma estação, onde precisava ter uma estaçãozinha, colocar uma estação lá, usando a lógica da malha urbana mesmo, respeitando as vias. O que a gente quer mesmo é que as pessoas continuem falando a respeito e esquentando a conversa, dando ideias, sugerindo. Pô, tem um monte de gente falando assim, ah, não dá pra construir subterrâneo. Certeza que não dá? Eu não sei não. Isso é pala, né, gente? E, assim, se não der, não tem problema, tem um monte de outras soluções. Tem um monte de jeito de fazer funcionar um metrô lindo aqui. Não dá pra fazer subterrâneo? Olha aqui, a solução é o VLT. Então, pra acabar com a desculpa, não tem desculpa. Tem muita gente querendo ajudar, querendo falar a respeito. A gente criou uma fanpage e aí a gente provocou mesmo. Provocamos engenheiros, arquitetos, publicidade, designers, advogados, todo mundo que tiver, dar uma ideia e colaborar. É um projeto colaborativo, a gente não tem interesse, a gente só quer fazer a coisa legal pro Recife, como muita gente quer. É por isso que tá dando certo. O Recife em si ama essa cidade. Os caras encurralando mesmo, colocando no pé da mesa aqui a discussão de uma forma viável, efetiva, moderna e transparente. Que é essa história da colaboração que é o mais sensacional de tudo. A cidade é nossa, somos nós os responsáveis por ela. Marcúcio, valeu, mano. Beleza, mano. Valeu. E estamos aí. Um abraço, então. Um abraço pra todos aí pra continuar esse projeto. Falou, a cidade agradece também. 40 neles. A cidade agradece também.